A gente começa o MG Record de hoje falando de uma operação conjunta entre as polícias civil e militar para combater furtos de cabos na região central de Governador Valadares. Uma pessoa foi presa. Sobre esse assunto eu converso ao vivo com o repórter Roberto Tomás, que tem outros detalhes desse caso. Boa noite, Roberto. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o MG Record esta quarta-feira. Saulo, essa operação já é desencadeada hoje, já é estudada pelo delegado da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, o delegado doutor Leonardo Pirina, que desencadeou, então, na manhã de hoje, em conjunto com agentes de trânsito da cidade de Governador Valadares e foram até o bairro Santa Efigênia, aqui mesmo na cidade, e conduziram o dono de uma empresa de ferro velho e também recicláveis para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre cabos, fios de cobre encontrados no depósito dessa loja. Então, ele vai ter que se explicar de onde conseguiu comprar, já que essa investigação vinha buscando detalhes, colhendo informações de pessoas que são treinadas, Saulo, segundo o delegado, a fazer esse tipo, a cometer esse tipo de crime, o furto de cabos de energia, principalmente de semáforos. Isso mesmo, esses cabos que alimentam a sinalização semafórica na área central, o que causa grande transtorno, segundo a investigação, e prejuízo para o município que chega a casa de 200 mil reais somente neste ano dos cabos que foram retirados em diversos pontos, em diversos cruzamentos, avenidas, ruas da área central de Governador Valadares. Então, por isso, a operação toda e com todo esse prazo para identificar essas pessoas que furtam e também as pessoas que são receptadoras desse material, porque, logicamente, é um comércio clandestino por trás disso tudo. Então, a investigação ainda não teve um fim, são esclarecimentos que ainda estão sendo, dirigentes estão sendo formadas, tomadas, para poder chegar a um denominador comum, porque o prejuízo não pode mais acontecer, já que também coloca em risco a vida de pessoas, porque a gente já sabe como é caótico o trânsito na cidade e, quando falta a sinalização em um semáforo, fica ainda pior. Portanto, é apenas uma das fases ainda desta operação que amanhã o Balanço Geral e toda a turma com o Unicomédio Felício, às 11h50, trarão aí com maiores detalhes, porque ainda está sendo redigido o boletim de ocorrência, o Redis, para poder ainda divulgar a imprensa, também a sonora do delegado. Então, amanhã, no material exclusivo, no Balanço Geral. Saúde!